O vôlei na Olimpia Ui tem 10 equipes, algumas mantidas pela iniciativa privada, outras são a esperança oferecida pelo poder público a jovens de comunidades carentes. Em Direi nós estamos tentando revelar valores para que possam tirar esses atletas da rua, que com o esporte incentive eles mais ainda para que eles não fiquem ociosos em casa e tem um esporte a saúde, todo mundo sabe. Jogar em um clube de elite, competir no verdão, ser o Bernardinho do futuro ou apenas fazer novos amigos, o vôlei alimenta sonhos com grandes pretensões, mas também pode ser só o prazer de fazer belas jogadas, um ponto no placar, uma defesa histórica ou uma grande sacada na vida. Um caminho para a gente buscar um objetivo melhor para a gente e futuramente participar de uma Olimpíada, que é o sonho de todo atleta. A Olimpia Ui quer revelar talentos nas quadras. Até o próximo sábado serão 19 oportunidades, 19 jogos envolvendo 4 equipes femininas e 6 masculinas. Para a maioria dos atletas, o vôlei pode levar a um pódio mais alto que o próprio esporte. É poder ajudar minha família e poder me levar a um lugar melhor. Quem quer ser um atleta de nível internacional pode começar com a experiência da Olimpia Ui. A primeira grande competição nenhum jogador esquece. A grande maioria é habitante da região da Socorro, que é um pouco afastada da cidade, então é a oportunidade que eles têm de interagir com as outras escolas ou com as outras equipes. E vir jogar aqui no Verdão nessa reinauguração, por assim dizer. É uma oportunidade muito boa para que eles venham interagir e tentar trabalhar num espaço diferente do que a gente trabalha diariamente. É uma oportunidade muito boa para que eles venham interagir com as outras equipes.